A Padrinha Julina, Choque do Paião, DJ! E este se abre a cortinas do tempo, nossa corte real, a realeza 2018. Choque do Paião, Rainhas e Reis, nossa corte, nossos reis, nosso rei, a realeza 2018. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Essa menina, essa menina é, essa menina tá, tá, tá. O filho é, essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, tá, tá. Mais forte para os reis africanos Rainhas e reis africanos, ela é a rainha mais conhecida da África, Pé-Papá, reis africanos, em suas representações, os reis africanos, e foram eles, senhores, e foram também os reis que trouxeram os presentes, os três reis magos, entrando na natureza, os reis da natureza, o rei sol, os reis da natureza, nossa, velho, tá muito delícia. E venham, as nossas floristas, e rica e corinta pra descer com todos nós. E viver, a rainha da primavera, E tenta dormir em tensões Mas a de quem é que é suicida Ela chega como flor de assassina A rainha da primavera A velhinha principal me rodeia Tua irmã Chega no tom, no tom, no tom Então a luz, o sol e a minha rainha Ela mandou O mundo de Lampião E eles trazem o menor casamento do ano Os reis do cangaço Lampião e Maria Bonita E a bonita paixão Nossos negros Lampião e Maria Bonita Os reis do cangaço Os reis do cangaço Os reis do cangaço Nosso padre Os reis do cangaço Cortem as cabeças Mas não faz nada maravilha apesar Fala mágico espelho meu Quem é mais bela do que ele? A dama da noite Eu via a rainha das peças Que é mais A rainha das peças A rainha das peças A rainha da uva Nossa senhora A raiz da festa da uva Da festa da uva Para as peças populares A rainha do baile E ele O rei do pedaço Amorosa A rainha do baile Nossos príncipes A rainha do baile E ele O rei do pedaço E a sorte está lançada Vai começar A choquear O tabulido Da emoção Vem-se rainhas Em um jogo de amor E uma prova De competição Os reis do chadrez A vida é um jogo De chadrez Nosso rei tênis Ela É a rainha Neidinha Aqui você está se jogando Mais uma vez Em cada mesa De nossos reis Quando o menino é um rei Eu também já pudei A choque Sou rei Quando o menino é um rei Eu também já pudei A choque Sou rei E ele vem a vir dos mares O rei dos mares Nosso senhorzinho O rei Cala O rei 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 Um dia ela durava, eu sempre era a rainha do mar Que lança, a rainha das águas, a rainha do mar Que beleza, simpatia, delegância Mochicinhos, choque do marinho Felipe Rodrigues, com gosto Que eu vejo que eu bater no céu da flor Se você não tem nada, ai minha cabeça do meu amor Que beleza, te amar Ai minha cabeça do meu amor Que beleza, te amar Os donos da festa Juro, juro, rapaz E ele, Felipe Rodrigues Se eu me dar de boca, me responder com a vontade Se eu me dar de boca, me responder com a vontade Se eu me dar de boca, me dar de boca Se eu me dar de boca, me dar de boca Se eu me dar de boca, me attend com a vontade Se eu me dar de boca, me dar de boca Se eu me dar deョze Cheatinho! Minha padrilha do povo Cheatinho! Olha ela, rite louco Cheatinho! Minha padrilha do povo Cheatinho! Olha ela, rite louco Maravilha, Maravilha! 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 Nossos dançarinos, Letícia e Renata. 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 Boa noite, isso aqui tá muito bom. Pra quem não me conhece, eu vou deixar que ninguém me prejudique. Ele é bonito, ele é formoso, ele é o Cristiano Fischi. E agora, pra finalizar, só me resta agradecer. Aplausos, 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 aplausos. Aplausos, 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 aplausos. 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 E aí o Mário, os reis do Manacabu, quebra a cinta de fiorela. Pessoal da Choque também! Pessoal da Choque! Reis e Rainhas! Emociona, quadrilha! E aí o Mário, os reis do Manacabu, quebra a cinta de fiorela. Quem viver, verá! Olhem pro céu, estrelas já estão a brilhar. O aroma de subeira já se espalha no ar. Quem viver, verá! Quem viver, verá! A festa agora vai começar! A festa agora vai começar! O noivo que refugiu, o pai mandou chamar. O que é levado é pica, por cima não sabe. Vai ter que aceitar, mas quem mandou com toda a fonte na lição. A noite? Choque! Toque na Choque do Caim! Choque? Toque, na Choque do Caim! Boa! Estão no ar o programa Maria da Portada Presa E hoje o público sobe E seus reis e brindos É isso que chega a época É uma rainha do momento Maria da Portada Presa Maria da Portada Presa Maria da Portada Presa Maria da Portada Presa Simplesmente puxa Arraguem os baixinhos Quem nunca curtiu Os empalhos de sábado à noite Simplesmente o rei O rei O rei O rei O rei . . 27 anos de tradição Sérgio Ribeiro Presidente da quarta do país Luiz Ciançada Luiz Ciançada São Pumba São Triângulo São Santona São Vapilha Toda a sorte São Um Com vocês E pra vocês Choque do Paris Choque do País Muito obrigado a todos A gente Como é que tem que ir de todos